Foi localizado na manhã desta segunda-feira, nas águas do Rio Pelotas, em Barracão, o corpo de Patrick Vanzotti, de 24 anos, que estava desaparecido desde o dia 3 de outubro. O cadáver foi visto por um caminhoneiro que cruzava a ponte na BR-470 e acionou a polícia, que foi até o local com uma equipe dos bombeiros voluntários e realizou o resgate. Na semana passada, os bombeiros haviam encerrado as buscas por ele. A confirmação de que se tratava de Patrick ocorreu no início da tarde e a identificação foi feita através de tatuagens e o corpo foi encaminhado para a necropsia. Segundo a polícia, na data do desaparecimento, ele teria matado a companheira Liliane Lopes Marques, de 29 anos, jogado o corpo da ponte que faz divisa com Santa Catarina, e após pulado no rio. O corpo de Liliane foi encontrado no dia 5, a cerca de 5 quilômetros do local da queda. De acordo com a polícia, ela teria sido arremessada já sem vida na água. A polícia segue investigando o caso.